Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago esta maquiagem. É um olho marrom esfumado com um lápis para iluminar a sobrancelha e um delineado com glitter. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas é um delineado preto com glitter. É bem legal. Eu estou meio devagar, falando meio devagar porque eu estou meio gripada. E se eu falar muito rápido, meu nariz entope, mas tem que parar. Então, eu fui falando bem devagarzinho, vou falar bem devagarzinho nesse vídeo. Tenho paciência, tá meninas? Eu espero que vocês gostem da maquiagem, usem bastante, aproveitem. E, se você quiser saber como faz, é só continuar assistindo. Então, para começar, a gente vai fazer o olho. Então, a gente vai usar uma sombra marrom. O olho é uma sombra marrom e um lápis iluminador e delineado só. Eu usei a minha Cinnabar, essa aqui, da Mary Kay. Acho que todo mundo já conhece essa sombra marrom. Então, a gente pega ela com um pincel de espuminha e pode vir. Se quiser fazer uma base antes, pode fazer. Mas, como eu já passei bastante pó, eu não vou passar mais nada. Pode vir aplicando ela devagarzinho. Chega aqui no canto, puxa o V. Faz uma pontinha para cá e a outra para cá. Preenche bem o meinho, gente, de marrom. Bem, 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 bem. Para ficar bem escurinho. A gente vai pegar um pincelzinho de espumar e vai dar uma esfumada aqui em cima. Olha o meu colar, gente. Me apaixonei. Comprei lá em Prudente, no shopping. Olha que eu fiquei doida. Falei, ah, preciso comprar para mim esse colar. Muito, muito lindo. Então, a gente vem e mistura um pouquinho. Esfumou. Desculpa a voz, gente, mas a gripe me pegou de novo. E eu fiquei bem ruim essa semana, então. Aí a gente vai pegar um lápis. Esse lápis eu achei super legal. Ele é da Natura Aquarela. Lápis para olhos, coleção bordado à mão. É um lápis pérola. Eu não sei se vai dar para ver direito, por causa da luz. Aí a gente vem com ele aqui, ó. Debaixo da sobrancelha. Ele vai ser a base do nosso iluminador. Cuidado para não sujar os pelos da sobrancelha. E vamos fazer... Dar uma espalhadinha com ele. E aqui dentro também... A gente vai... Dar uma leve iluminadinha. Só para fazer um pontinho de luz. Eu acho que a minha luz não está ajudando vocês verem. Mas, enfim... Olha, dá para enxergar alguma coisa, dá para enxergar nada, né? Bom. Vamos lá. Aí a gente vai pegar o marrom de novo. Vai dar mais uma escurecidinha. Básica de tudo. Cuidado para não subir muito. Dar uma... Esfumadinha. Aí, gente. A gente vai delinear. A gente vai delinear... Primeiro, com uma caneta delineadora preta, sem brilho, sem nada. Vamos fazer um traço base. Porque depois a gente vai vir com o delineador com glitter. Faz a base com o preto. Faz a base com o preto. E fez a base com o preto. Agora a gente vai vir com o delineador de glitter. O que eu vou usar, gente, é o da NYX. Tem um post no blog falando dele. Ele é o Crystal Onyx. E aí, a gente vai passar onde a gente já passou o traço preto. Então, a gente vem com cuidado para não sair... Da linha. Dá para ver o glitter, gente? Dá para ver agora? Ele tem um leve brilhinho prateado. Espero que tenha dado para enxergar. Aí, gente... A gente vai pegar um lápis preto. Primeiro, antes do lápis preto, a gente vai pegar o lápis bege. E vamos vir com ele na linha d'água. Gente, eu estou testando esse da Dylos. Mas eu não estou gostando muito dele, não. É a segunda ou a terceira vez que eu estou usando. E o da Vult é... Mil vezes melhor. Um milhão de vezes melhor. Aí, a gente vem com o lápis preto aqui embaixo. Bem rente. A linha dos... Cílios. Certo? Dá para ver? Aí, a gente vai com o glitter embaixo de novo também. Aí, olha... Abre o olho. Olha lá em cima. Gente, depois que seca, fica um brilhinho bem sutil. Acho que nesse olho aqui, conforme mexe, dá para ver, né? Bom, feito isso, a gente vai passar. Eu vou passar a cola de cílios no cílio. E vou esperar secar um pouquinho. Porque a gente está... Eu estou de cílio, né? Um cílio bem natural, quase não aparece. Mas há um cílio. Essa maquiagem, deixar esse delineador secar também um pouquinho. Então, cola do cílio na mão. Vem com a cola. E vai... Passando. Tá, já deu um minutinho. Você vem aqui com ele e... Só encaixar. Vai pra lá. Tá. Tá. Cola ele. Gente, olha esses cantinhos, estão bem certinhos, porque se um cantinho escapar, adeus. Deixa secar, enquanto seca eu vou passar o meu iluminador, que eu estou usando hoje, é o do Boticário, aquele baked, né? Aqui. Aqui. Acho que a luz não deixa vocês enxergarem, eu estou vazando. Gente, na minha casa nova vai ter um lugar para eu gravar, então, para quem não sabe, eu estou de mudança. Acho que até o próximo mês aí eu mudo. E lá vai ter um cantinho, vai ter luz, vai ter tudo certinho, aí vocês vão poder me enxergar. Aqui. E aqui. Aí eu vou mostrar o blush que eu passei hoje. É esse Vult Soleil, o número 2. Eu fiz uma batidinha, tiro o excesso e venho com ele abaixo do iluminador. Então, rímel secou, o cílio secou, a gente vai vir com o rímel. Juntando os de baixo com os de cima. E vamos passar embaixo, que eu esqueci de passar nesse olho. Bonito esse cílio, né? Eu gostei bastante dele. Feito isso, gente, o batom que eu usei... O batom que eu usei é lindo. Muito, muito lindo. Ah, então, toma coisa. Se precisar de algum arrematezinho, gente, só... Vir com o delineador por cima. Certo? Aí, gente, o batom que eu usei foi esse aqui. Foi o Please Me, da MAC. Eu não tenho esse batom no tamanho... Não tenho o batom. Mas eu pedi uma amostra dele no... The Body Needs. Alguma coisa desse tipo. E eu acabei de sujar meu olho. Que é não secou ainda. E nessa loja eles mandam amostras. Por um preço barato. Então eu pedi desse. E pedi do Rubiu. Pra mim ter uma ideia. Que como eu tô de viagem marcada. Pra me conhecer. Né? Pra ver se eu ia gostar, tal. Pra ver se eu me adapto ao batom. Eu gostei bastante. E eu vou comprar eles de tamanho... Normal. Dei uma borradinha aqui, ó. De delineador preto. Você vem com um pouquinho só da sombra. E corrige. Se quiser dar mais uma iluminada. Pode vir com uma outra sombrinha. Sombrinha, né? Sombrinha. E depois você dá o acabamento. Isso, mano. Gente, é isso. Se fez alguma bagunça. É só limpar. E eu sempre sujo meu nariz. E eu gosto sempre de clarear um pouquinho aqui o dorso. E dar uma batidinha de pó. Aqui embaixo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem marrom. Com delineado brilhante. Com glitter. E... Até o próximo vídeo. Espero que não dê mole. Beijo. Tchau. Tchau.